Salve buzineiro, a galera aqui ó, passando aqui na sua buzina pra dar aquele talento na buzina, é os ducateiros lá ó Galera, valeu! Vou mostrar aqui ó, chama, chama, chama que eles vêm lá Tá aqui ó, marítima dupla instalada Cara, você quer uma buzina forte, diferenciada? Tá aqui ó Vou mostrar aqui ó, mais ou menos onde a gente instalou Motorzinho, sem nenhum furo Uma corneta, segunda corneta, virada pra grade, fica top demais, cara Toca aí buzineiro! Usou de buzina? Clica aí e compartilha, vem!